Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu venho lá no Instagram, arroba lar de fofuras. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu fogão. Esse fogão aqui é um protagonista de uma história que começou lá no Instagram. O que aconteceu? As meninas começaram a pedir pra eu mostrar em vídeo e responder algumas perguntas que elas fazem sobre ele. Então o que eu fiz? Eu levantei uma enquete lá e várias meninas me mandaram perguntas pra que eu mostrasse pra vocês aqui no YouTube. E se você não me segue lá no Instagram, porque você tá perdendo tempo, nós estamos alcançando quase os 40 mil seguidores. Vai lá, arroba lar de fofuras e me ajude a alcançar esses 40 mil seguidores. Agora, chega de blá 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 e vamos começar o vídeo de uma vez. A primeira pergunta, qual é o material? Que foi perguntado pela MJSM-19. O material do fogão do balcão, né? Observando que o balcão e o fogão são duas peças. Mas o material usado pra fabricar o balcão é MDP. Ele é parecido com o MDF, mas é um pouquinho mais abaixo do MDF. Como eu falei, são duas peças separadas. Eu vou abrir esse compartimento aqui e vou mostrar pra vocês como que é por dentro. Olha só. Ele é separado. Tem o balcão, que é feito já proposital, pra que um cooktop fique em cima. E o balcão mesmo, em MDP, tá? Então, respondida essa primeira pergunta. A segunda pergunta que eu vou responder é da arroba Joselma Fernanda. Ela me perguntou como eu limpo. Eu limpo o cooktop utilizando diferentes produtos. E pra vocês verem o passo a passo bem certinho, já tem um vídeo. Mas tá lá no Instagram do meu IGTV. Nesse vídeo, vocês vão ver o passo a passo, quais produtos eu utilizo, que forma, que pano. Tudo bem certinho. Agora, o balcão, como eu limpo, Joselma, eu só utilizo, veja, passo um paninho úmido, depois um paninho seco. Não tem dificuldade. E a pergunta dela, já vai emendar uma outra pergunta, que é da arroba Crochê da Jande. Ela perguntou se, quando eu limpo o balcão, ele não vai passar água lá por dentro, ou até mesmo aqui nessas camadas da madeira. Claro, que ele é um material em MDP, um material, assim, não tão resistente à água. Então, com o tempo, pode ser que ele estufe, pode ser que ele pegue um pouquinho de água. E se eu ficar jogando água e lavando mesmo, claro que vai, não vai durar tanto, a durabilidade vai diminuir. Então, tem que ter um cuidado maior com o balcão na hora de limpar. Não pode ficar jogando água mesmo. Mas, se eu tiver cuidado, ele não vai vazar, porque aqui pra baixo ele é bem tampadinho. Não tem tanto perigo de acontecer isso. E a próxima pergunta é da Lima Underline Poliane. Ela me perguntou se ele não amarela. Então, olha, Poliane, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter ele limpo. Então, tem que estar limpando sempre, toda semana tem que estar dando uma revisada e nossa limpeza do fogão. Ele é como qualquer outro móvel aqui em casa. Se eu não cuidar, se eu não limpar, vai amarelar com o tempo. Então, veja, já faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho fogão. Até agora, ele não amarelou, porque eu tô mantendo limpinho. E a Diana Rodrigues me perguntou se eu comprei assim ou se eu mandei fazer. Pessoal, vocês não vão encontrar um balcão desses numa loja convencional. Vocês terão que ir até o marceneiro e pedir pra que ele faça dessa forma. Aí, vocês vão comprar o fogão cooktop separado. Como eu falei, são duas peças diferentes. O valor aqui na minha região está entre 250 a 300. Por quê? Porque você vai chegar lá com as medidas, até de repente com o desenho, mais ou menos, como você quer. E o marceneiro vai fazer pra vocês. Então, esse é o preço na minha região. Pode ser que na tua região seja diferente. E a Thaís, underline lace, me perguntou o seguinte. Se não tem risco de quebrar essa mesa aqui do cooktop, essa parte de vidro. Esse vidro é temperado. Então, assim, não tem perigo de acontecer alguma coisa, assim, de cair ali e quebrar de repente. A não ser que seja algo muito pesado. Então, assim, dá pra você cozinhar tranquilo, cozinhar seguro, que não vai acontecer isso. E interpretando de uma outra forma essa pergunta dela, ela imaginou, né, que pode ter quebrar e cair, talvez, aconteceu um acidente. Não, ele é muito seguro, é tranquilo de cozinhar até agora. Eu já cheguei a derrubar a tampa ali de vidro também em cima, não rachou, não trimpou, não fez nada. Tá bem tranquilo, bem seguro. Bom, encerrando o vídeo, agora eu vou dar a minha opinião sincera pra vocês. Eu vou dizer se eu recomendo ou não. Eu recomendo porque pra mim foi muito útil. Na verdade, é uma coisa mais provisória, porque futuramente eu pretendo colocar em um balcão de pedra, né. Mas, enquanto eu não posso, enquanto não dá, o cooktop tá sobre o balcão. E foi muito útil, ele é muito bonito. Quando eu postei a primeira vez no Instagram a foto do balcão, nossa, eu tive muitas curtidas. E foi, na verdade, foi por foto desse balcão que o meu Instagram, assim, deu um boom, explodiu. O pessoal gostou muito dessa ideia do balcão pro cooktop. E se você gostou dessa ideia também, deixa o seu gostei e não vai embora sem dar tchau pra mim aí também. Conta nos comentários o que você achou, se de repente ficou alguma dúvida. E corre lá no Instagram também e me segue. Um beijo, até o próximo vídeo.